Olha, daqui a pouquinho, a partir das 10 da noite, tem Brasil e México, amistoso A preparação do Brasil para a Copa América está chegando O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, 10 da noite Mesmo horário do amistoso desse sábado aí, Brasil e México Copa América dos Estados Unidos, o Brasil está no grupo D Os dois melhores passam, né? São quatro equipes em cada grupo, quatro grupos Os dois melhores classificados passam para a fase quartas e final Lembrando que a Globo, em TV aberta, vai transmitir três jogos Os três jogos do Brasil na primeira fase, depois duas partidas das quartas e final Duas das semifinais e vai transmitir a decisão Se o Brasil disputar o terceiro lugar, aí vai ter que aumentar o jogo, né? Vai ter que transmitir o Brasil disputando o terceiro lugar da Copa América E a grande decisão, vamos ver como é que fica aí Mas todo mundo está torcendo para dar um Brasil e Argentina Aliás, Brasil e Argentina, a única possibilidade é na final Eles só podem se enfrentar na final devido aí a distribuição dos grupos A Argentina está lá no grupo A, o Brasil está no grupo D Bom, galera, é o seguinte Luiz Roberto vai narrar pela TV Globo Aberta Repito, né, depois a novela, você que está acompanhando aí o vídeo neste sábado Luiz Roberto, que é o principal narrador, o número um hoje de esportes da TV Globo E os comentários do Maestro Júnior, né, o chamado Maestro Júnior E também o Roger Flores Luiz Roberto, sem dúvida nenhuma um excelente narrador, né Não é por acaso que ele está lá na posição de número um hoje da Rede Globo Eu confesso aí, cada um tem a sua opinião Acho Luiz Roberto um excelente narrador Inclusive no rádio também gostava muito do Luiz Roberto Porém, eu gostava mais do Luiz Roberto quando ele era o terceiro narrador da Rede Globo Ele não tinha essa coisa que eu não gosto, né, desses bordões que ele utiliza hoje Nada contra bordões, né, o Silvio Luiz era o rei dos bordões e era muito divertido, né Os bordões eram divertidíssimos, né, do Silvio Luiz, que infelizmente nos deixou Januário de Oliveira, bordões Galvão tem muitos bordões que pegaram aí e tal Mas o Luiz Roberto tem alguns bordões que eu não gosto A coisa do sabe de quem Eu acho que isso aí funciona muito mais no rádio do que na televisão Pelo menos na minha visão E... sei lá O cara quando cresce parece que começa a mudar, né, o comportamento O Luiz Roberto não é o mesmo Luiz Roberto de quando era lá o terceiro narrador Era vibrante, né, ele trouxe aquela coisa do rádio pra TV Aquele gol radiofônico, né, o grito de gol Até isso mudou um pouco o Luiz Roberto, né Então, sinceramente, né, repito, considero ele um excelente narrador Mas tem algumas coisas, ultimamente, que eu não gosto no Luiz Roberto O Roger Flores eu acho que cresceu muito, né Comenta bem Acho um bom comentarista o Roger Flores Também apresenta programas esportivos lá no Sport TV Cresceu muito, né, o Roger Flores Acho um bom comentarista Já o maestro Júnior É o seguinte O Júnior foi um grande jogador Eu vi o Júnior jogando no Flamengo Jogando na seleção brasileira Um lateral esquerdo fantástico Que também jogava no meio campo Depois até no final da carreira virou um meio campista O Júnior é um excelente jogador Tecnicamente fantástico, né Jogador de muita qualidade Embora, na Copa de 82, naquela seleção maravilhosa do Brasil Ele foi bem, principalmente, no jogo com a Itália, né Na questão da marcação Ele deu condição pro Paulo Rossi marcar aquele terceiro gol do Brasil Naquele jogo terrível, né No Sarriá, né Aquele 3x2 pra Itália No dia 5 de julho de 1982 na Copa da Espanha Mas, sem dúvida nenhuma, um grande jogador Como comentarista, não gosto do Júnior Acho que comentarista tem que ser mais contundente Mais forte, né Às vezes o comentarista precisa pegar um pouco mais pesado Cobrar um pouco mais E o Júnior eu acho ele muito tranquilão Muito gente boa, né Me parece um cara muito gente boa, o Júnior Mas acho que ele não tem esse espírito que eu gosto No comentarista esportivo Então, acho fraco o trabalho do Júnior Devido à personalidade dele, né O Júnior tem essa personalidade mais tranquila Mais cara bacana, legal, né Todo mundo quer ser amigo dele, né Parece ser uma pessoa bacana, o Júnior e tal Mas como comentarista, pra mim Não deveria ser um comentarista de jogos de seleção brasileira Mas é a minha opinião, queria saber a sua Pra isso que tem o canal, né Manda seu comentário, o que você acha do Roger Flores O que você acha do Júnior E o Luiz Roberto vai ser esse trio aí Nos Jogos do Brasil na Copa América, beleza? Já no Sport TV Também está escalado o trio que vai acompanhar o Brasil Vai transmitir os jogos da Copa América Pra esse amistoso aí Brasil e México O Luiz Carlos Júnior será o narrador Lédio Carmona comentando E também o Ricardinho Luiz Carlos Júnior, né Já veterano no Grupo Globo Acho um bom narrador, né Acho um bom narrador Principalmente, realmente, ele está no lugar certo no Sport TV Não vejo, nunca vi o Luiz Carlos Júnior como Um narrador de TV aberta Acho que ele combina muito bem com a Sport TV Com o Sport TV, sem dúvida alguma Lédio Carmona, sempre considerei um ótimo comentarista Também não é aquele comentarista super contundente Que às vezes bate mais forte em algumas críticas Mas acho ele um bom comentarista E o Ricardinho, né Começou há pouco tempo também Dos ex-jogadores, acho um dos melhores nesse momento O Ricardinho como comentarista Mas também não tem essa personalidade Que às vezes eu acho que é necessária Para o comentarista, né De cobrar mais Não é para fazer escândalo, né Estardalhar, nada disso Mas, igual alguns comentaristas fazem também Mas acho também Um pouco tranquilo demais O Ricardinho Para ser comentarista Ele é bom Ele é bom, a gente vê tecnicamente Ele tem uma visão de jogo legal, bacana Mas, é isso aí Esses são os dois trios, né Na Globo Trouxe aí para você E também no Sport TV Vão acompanhar esse jogo Brasil e México aí Queria saber sua opinião também Sobre o Luiz Carlos Júnior, o Lédio Carmona Pode mandar se você gosta do trabalho deles Do Ricardinho como comentarista Então é isso, gente O Grupo Globo tem os direitos da Copa América, né Isso aí não tem KZTV Não tem KZTV Não tem essa opção aí Então é Globo, Sport TV E Globo Play também Para você acompanhar aí as transmissões Inclusive no Globo Play As transmissões do Sport TV E da própria Globo em TV aberta Mas falando mais, né Da TV aberta, TV fechada Essas são as equipes aí escaladas Para os jogos do Brasil Para o jogo de hoje Também para o próximo amistoso E para as partidas da Copa América Lembrando que o Sport TV Vai fazer todos os jogos da Copa América Já Globo não Os três jogos da seleção Na primeira fase Duas partidas na fase Quarta e final As duas semifinais E também a grande decisão Da Copa América Nos Estados Unidos Valeu, gente Grande abraço Para colaborar com o canal Eu sempre dou esse toque para você, né Se gostou do vídeo, manda o seu like Que é muito importante Para o vídeo ser recomendado Para mais pessoas Se você gosta desses conteúdos Inscreva-se no canal Inscrever-se Clica embaixo aí E vai ajudar muito O crescimento do nosso canal Para a gente continuar aqui Trabalhando, fazendo, postando Esses conteúdos para você Falando de mídia esportiva De TV, de rádio, de internet Beleza? Valeu, tchau! Tchau!